A Operação da Polícia Federal investiga fraude de fornecimento de materiais hospitalares de combate à Covid-19. A Operação Aventura investiga irregularidades na contratação de empresas para prestação de serviços de saúde na cidade de Crixás. Cerca de 70 policiais federais estão cumprindo 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Crixás, Robiataba, Aparecida e Goiânia. A Prefeitura de Crixás recebeu cerca de 4 milhões de reais do governo federal para combate à Covid-19. Esse valor foi dividido e repassado para empresas investigadas, que forneciam produtos hospitalares com sobrepreço que variam entre 100% e 300%, se comparados à média nacional de preços do painel de contratações relacionado à Covid-19.